Tá cansado de perder no UTEI e quer dar aquela upada brava no seu time? FIFA com a SBAE tem os melhores preços pra você. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto. Links na descrição. Fala rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, velhos. E dessa vez a gente vem com o POTM Investimentos pro POTM da Bundesliga. Resolvi trazer esse vídeo hoje aqui porque, segundo o cronograma que a EAI vem mandando, na sexta-feira, além do POTM da Bundesliga, velhos, vai sair também aquele desafio de carnaval focado em jogadores alemães. Então é uma hora onde os jogadores alemães podem valorizar muito e você pode lucrar muitas coisas. Então o que eu já adianto pra vocês aqui? Esses aqui são jogadores cotados pro POTM da Bundesliga do mês de fevereiro, né rapaziada? Eu acredito bastante que o prêmio aqui vai ficar com o BRENT ou com esse Roussillon aqui, Roussolim, não sei como fala o nome dessa fera. Então os investimentos que eu vou passar aqui pra vocês nesse vídeo é um investimento bem amplo, rapaziada. Baseado apenas na Bundesliga, beleza? Porque se por exemplo o Roussillon aqui ganha vai pedir um elenco francês, né? Se o BRENT ganha vai pedir um elenco alemão. Então a gente vai focar na liga que joga os dois, porque assim fica mais aberto o investimento de qualquer um dos dois ganhar. A gente tá aqui no FUTBIM e metemos um filtro aqui de Bundesliga e ouro raro. E antes de começar pra Bundesliga, pro POTM fudidão mesmo, queria falar pra vocês aí que quem quiser investir, rapaziada, já pro DME lá da sexta-feira, né? Pode fazer esses investimentos que eu tô falando aqui também, baseado em overall. Porque tem uma chance muito grande de subir e você pode comprar também jogadores ouro comum por no máximo 400 coins e ouro raro por no máximo 700, beleza? Focando naquele DME que sai diário lá na sexta-feira e focando aí também no jogador. Pode ser um flashback, pode ser algum jogador do FUT Carnaval aí também alemão, beleza? Então nessa sexta-feira provavelmente vem isso aí. Rapaziada, então a gente vai focar aqui no overall 84 menos, porque acredito que não vai ser um overall tão grande levando em consideração os jogadores que estão aí nessa disputa, né? Então a gente tem aqui, se por acaso você quiser fazer um investimento mais alto, Riberia 10k, mas eu queria focar aqui mesmo só nos 84. Se você quiser 85, compra o Witzel aqui por 7,7k, né? 7,7k foi maravilhoso. Então a gente tem o Sully aí também, que eu já comprei alguns há algum tempo, que tá quase 5k. A gente tem o Javi Martins 84, que tá 4,2k. A gente tem outros 84 baratos aqui, o Hadrek 2,3k, o Ian Sommer 84, 2,2k, o Tim Werner 84 aí, o Tim Werner, né? 3,3k, um valor legal também. Nos 83 aqui a gente tem uma opção legal, velho, porque a gente tem o Coman 1,7k, ele não tá tão barato assim. Só que se por acaso vier um Rusolan lá, né? O Rusilon, tem uma chance muito boa desse Coman aumentar, como também o Tolisso. Tolisso aí, 1,3k, acho que um ótimo investimento aí, baseado no valor dele, né? 1,83k, 1,3k coins. Outro jogador que o pessoal tá investindo muito e também tá num preço legal é o Jonathan, tá? Que se por acaso vier e tudo isso que eu tô falando pode chegar assim a umas 3k coins. A gente tem o Balma aí a 750, tem esse atacante aqui por 900 coins. Então é um investimento bem safe esses aqui, né? Um cara igual o Balma, 83 por valor de descarte, é muito seguro, cara. E continuando aqui ainda nos 83, rapaziada, a gente tem o Hazard também por 850 coins e o Castills também por 800 coins, rapaziada. Se por acaso vocês quiserem pegar 82, como eu falei pra vocês, o valor pra pegar 82 até ali por 80 é realmente pra esse descarte, beleza? 700 coins aí pra ter um risco menor de perder, se por acaso der ruim aí, eu ia pedir alguma coisa muito louca nesse DME. Rapaziada, partindo aqui pros informes, né? Eu coloquei aqui do menor pro maior valor, então a gente tem um Dong Wong Ji aqui por 10k, o overall 78. O próximo mais barato é um overall 81, então bom esse aqui, porque é 81 e tá 11k, né? É o Zuber o nome dele. Aí a gente tem aí o Elvedi por 14k, se por acaso você quiser investir em alemão, o alemão mais barato é esse Dave Selk aqui por 18 mil coins, por ali é overall 81, beleza? Se você quiser um overall maior um pouquinho, a gente tem que procurar bastante aqui. É o Belarabe ali, 24 mil coins mais barato de overall menor, né? Então 83, 24 mil coins eu acho um pouquinho puxado aí, eu não pagaria de jeito algum. Então eu focaria realmente nesses mais baratos aí que eu mostrei pra vocês. A gente tem até o Brandt aqui, ó, se por acaso vier ele, né? Provavelmente aí pode pedir ele e Ife também pra dar uma valorizadinha no DME, que deve ser bem baratinho, né? Então pra dar uma valorizada eles podem pedir aí um Brandt que tá saindo por 25 mil coins. Não é um valor caro não pra um jogador 84, beleza? Então tá aí, esses jogadores aí são os mais baratos. Tem o Grifo ali por 14 mil coins, tem ali o Kostik por 17, eu focaria aqui mais nesses Uber aqui por 11 mil coins porque é uma chance bem menor de perder, né? Rapaziada, o vídeo então foi isso aí, velho. Se você gostou, senta o dedo no like se não é inscrito ainda no canal. Curte o conteúdo, se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Mais tarde, gente, tem mais um vídeo aí. Foca aí nessa premiação da Weekend League do Division Rivals pra fazer esse investimento pra sexta-feira. Tamo junto demais, deixa nos comentários se vocês acham que tem algum outro jogador que vale investimento. É nóis e eu fui.